Oba, 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 vem comigo, vem comigo, vem, 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 vem comigo, olha a bichão da vida. Você vai falar que vai entender hoje o bloco de carnavalesco, a gente vai falar que chama Águia da Esquerda. Estamos aqui em Esquerda hoje, gravando com o nosso presidente, nosso querido Ivan Batalha. Mas a gente não quer falar ainda com Águia, não quer falar daquela festa que vai acontecer agora, dia 3 de fevereiro. E é uma festa que o nosso querido PC do Planeiro, o cara que está montando aqui na esquerda do Planeiro, você tem que ver ele trocar esse cara. Tira a onda. PC, como é que vai acontecer essa festa? Ô carinho, na verdade essa festa, como todos sabem, eu me apodentei, o pessoal lá na empresa está querendo fazer uma comemoração. Entendeu? O pessoal lá na Brantelis, a gente tem que responder, né, porque eu acabo ali, durante 30 anos, e o povo vai vir aqui, na nossa sede, esse é uma batalha, porque também a gente espera, para poder a gente fazer um encontro, né, dos companheiros, muitos dos seus filhos, vamos juntar o dia 3, né, não, gente? Como é que vai ser essa festa? Vai ter baroqueiro, vai ter artista? Como é que vai ser essa brincadeira que você vai fazer? Ô carinho, na verdade essa festa vai ser da melhor qualidade. Quem não compara a gente, eu falo a menos, vai ter dentro. E eu, quem vai ser um samba da melhor qualidade, e eu conto o dele. Bom, gente, então eu quero apresentar para vocês, o presidente, o presidente, o nosso presidente, o Ivan Batalha, é o cara que comanda o nosso carnavalesco, o carnavalesco, a área de vestida, o Ivan Batalha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O que eu vou receber a vocês é que vocês aqui, eu não cadê em mim, essa eu pariu, a gente aqui, o nosso amigo PC, a nossa brincadeira é maravilhosa, tem quem não serve, no início das 12 horas, com a esquerda da nossa bateria, a área de vestida, não, porque é coisa que isso, moleque, o samba é gostoso. Uma agradeção de sempre, hein, é uma grandeza a gente. Vocês vão vir aqui, eu falei, eu falei, palma aí, eu falei. E eu tenho uma novidade, tem gente que tá assim, aí preparando tudo isso. Cadê as pessoas? Deixa eu ir lá, vem com a gente. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você vai fazer aí, para ir a sacanela, no dia 3, 5 e 6. Pois é, a gente estamos organizando aí no menu, mas com certeza todo mundo vai gostar. É? Então é isso aí, galera, o casal Águia do Biskita é o primeiro bloco de carnavalesco de Biskita, que é na praça, é na praça de Biskita. Catar com a capisa, o cara é o cabelo, olha a cabeça, olha aí. A camisa é o primeiro bloco de carnaval, primeiro dia de carnaval, primeiro dia de carnaval. E a concentração é aqui, é aqui, vai tudo matando pra cá, mas é jogada aqui na esquerda, espera que eles tenham um sobrinho aqui. Eu queria pra mim trazer as coisas pra você, é muito bem que você tá preparando aquela comida pra escola, mas até aqui, você tá aqui do lado, é bom, 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 é bom. Então é isso aí galera, carinha aqui no dia. Então olha, não perca dia 3 de janeiro, dia 3 de ferrinho, aqui no área do Cristina, bem do centro de Cristina, você não sabe, é na praça do Cristina, e com a batalha, e a esposa, essa querida Márcia, que já foi, foi a linda cidade, e hoje eu tô arranhando bloco. Aí, por lá, é a esposa, quer ser viajante super bem, olha a esposa, super gelada, aliás, eu vou virar esse rótulo, porque não tô empagando a gente, não vai ter que empagando. Mas a cerveja tá, maravilhosa. Mas olha, conto com vocês daqui, dia 3 de fevereiro, e amanhã, eu tô lá, mostrando pra vocês esse mundo bem maravilhoso, porque a gente não sabe, não, não sabe, daqui a pouco, né, ela vai ser um almoço que a gente não pode comer, esse amor, é proibido. Mas daqui a pouco, nós vamos saborear a comida pra melhor qualidade, ó, vejo pra vocês, vamos fazer um brinque, né, vamos fazer um brinque, né, o fechamento desse dia, que é maravilhoso. Até o dia 3, galera. Até o dia 3, galera, vamos ter um barulho que está lá na festa, hein. Não cheio, virigas, 12 horas. A de Mischieta, depois do Chaparral, o segundo bloco mais movimentado na cidade de Mischieta. Cada vez voando mais alto. É isso aí.